Foxcatcher obteve cinco indicações para o Oscar, inclusive melhor ator para Steve Carell. É isso mesmo, Steve Carell, aquele comediante que fez Todo Poderoso, fez The Office e ele tá fazendo drama. Mas acredite, Steve Carell está irreconhecível em um dos papéis mais estranhos e perturbadores que eu vi nos últimos anos. O campeão de luta greco-romana Mark sempre teve como mentor seu irmão David. E mesmo sendo um medalhista olímpico, ele passa por dificuldades no filme, a gente vê ele dando palestras em escolas por ninharia e até comendo miojo pra se alimentar. Até que a solução de todos os seus problemas parecem se resolver quando ele recebe o convite de um multimilionário chamado John DuPont para integrar a equipe dele chamada Foxcatcher. E ele monta esse time de lutadores greco-romanos e ele quer liderar essa equipe nas Olimpíadas, ele quer que tenha aprovação da mãe. Foxcatcher é uma história triste e sombria e ao mesmo tempo envolvente. O Benet Miller faz mais um ótimo filme baseado em fatos reais, ele já tinha feito Capote, fez Moneyball, Marco Bufalo, Jane Tatum, Steve Carell, todos estão ótimos do filme, todo mundo merecia um prêmio nesse filme. Vá para o cinema sem saber a história verídica, vá se surpreender com a história porque o final me foi muito impactante, eu não esperava que fosse terminar assim porque eu não sabia como é que ia terminar a história. Então Foxcatcher está estreando amanhã no cinema, vale a pena dar uma conferida, é um drama bem legal, bem pesado, Steve Carell está muito louco, está irreconhecível como eu havia falado, ainda estou impactado com as cenas que ocorreram no filme. também. E só para avisar a todos vocês que a partir de hoje até semana que vem eu vou estar falando somente de filmes indicados ao Oscar 2015, então fique ligado que amanhã tem mais filmes, depois da manhã tem mais filmes, vamos falar sobre filmes indicados ao Oscar. e até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí